Chegamos aqui na parte de baixo do aeroporto, é a primeira vez que eu estou aqui neste aeroporto. Cristóvão também, né Cristóvão? Também. E agora vamos revelar aqui o destino, para quem talvez está curioso, mas por 45 minutos vocês já deveriam estar mais ou menos por dentro, olha aqui ó. Welcome to Porto, cidade invicta. Como diz a comissária de bordo, o que ela disse? Ela falou assim, bem-vinda ao porto, cidade leal, charmosa. Charmosa e leal cidade. E leal e outra coisa lá. Eu já vim ao porto uma vez há alguns anos atrás, aí mais ou menos 8 anos. Cristóvão é a primeira vez que vem e vamos estar aqui dois dias e mostrar para vocês algumas coisas aí que for possível. Pronto. Estamos aqui no aeroporto Sarkarneiro, aeroporto do Porto, para ir para a estação agora. Nós não temos malas, então vamos sair por aqui. Só temos a mochila. E é isso aí, pessoal.